E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dark Souls Remastered A intenção hoje é fazer o mapa chamado Painted World, não sei se é uma área obrigatória Entretanto a gente vai lá fazer Antes de mais nada a gente vai revisitar aquela área lá onde a gente enfrentou aquela dupla dinâmica A gente fica uns dias sem jogar e já não lembra mais como é que faz as coisas, lamentável Primeiro a gente vai subir pela direita para ver o que que tem Tem um bonfire, bem útil Bonfire é sempre bom Vou abrir essa porta e ver o que que tem Ah, certo Essa dona gigante Ganhamos esse Lorde Vessel Beleza Para que que serve esse item que a gente ganhou? É para navegar entre os bonfires, olha só que legal Agora você pode, ó Ir para todos os bonfires aí que a gente tem conhecimento Não é bom? Vamos dar uma olhada aqui desse lado Acho que não tem nada mesmo, era só isso aí Dessa área o mais importante era isso Agora A gente já viu aqui para esse andar Para mais baixo Estamos de volta aqui nessa catedral O objetivo é ir naquele quadro ali no fundo Então a gente vai atraindo um por um Beleza Chegamos aqui no quadro Para você conseguir entrar neles você precisa de uma bonequinha Que a gente adquiriu aí ao longo da gameplay Vocês tem que explorar bem as áreas e pegar tudo e encontrar mesmo, sem dó Vamos lá Vamos lá Foi Aí a gente vai para esse tipo forte né Esse forte aí A gente não pode voltar né Mas pode avançar Logo na entrada tem um bonfire É o único bonfire da área inteira É o único bonfire da área inteira É uma área assim com muitos desses zumbis Assim é tranquila Se não deixar eles acumularem né Fica tranquilo A gente já vai subindo aí A gente acha a alma de um cavaleiro orgulhoso? Que coisa Talvez seja a hora de tomar um suquinho até E Estamos perdidos As toxinas não vão embora Estão completamente perdidos Que isso? Rapaz, tem que dar bastante dano, hein Opa, ainda bem que a gente não usou A gente achou aqui uma outra saída Ou não Tem uns ratos aqui Ui, achamos aí um 7 Todo branquinho, igual o dos bichinhos que estavam atacando a gente Beleza, acho que a gente acabou adiantando alguma área Acidentalmente a gente acabou fazendo a área certa Eu não acho ruim Um negócio muito horroroso ali Nossa, não, não, desculpa, desculpa Preciso tremer tanto a tela Vamos voltar aqui, subir essa escadinha escondida Vai voar, vai voar, vai voar Vamos procurar aquela que é aqui Muito cuidado Ah, humanidade Com calma as coisas se resolvem Hum, não deu E acabaram Acabaram todos os nossos recursos para combater as toxinas Vamos descer aqui A parede Ah, que beleza Tá trancada Vamos passar a névoa O que é isso, gente Nossa, cara Isso tá doido Agora a gente passou no meio de todos Loucura Vamos ver se essa porta abre Uh, que bom Eu põe essa área aqui, hein Opa Tudo bem Vamos subir aqui Que a gente ainda não subiu É, eu acho que a gente vai ter que descer aqui mesmo Ok O que é isso aí Eu já ouvi falando desses bichos É o inferno É o inferno Vamos tentar atrair um a um Tem muitos aqui Aqui aparentemente não tem nenhum Ali tem mais um Nossa, que susto O bagulho saiu voando Tinha uma cara Tava com naiva Eu acho que essa parede Era de falsa mesmo Engraçado que Ninguém deixou alerta Hum Menos um Esse lugar aqui É Infestado Ok Tem uma outra escada Ah, eu sei muito bem onde nós estamos agora Agora eu me pergunto Será que eu tenho que abrir Fazer alguma coisa com isso aqui Tá usando essas caixas aqui de escudo Cara, esses são muito horríveis Sobraram dois parece Morreram todos? E agora a gente descobre E não adiantou nada Eu tenho uma descida aqui Agora eu vou ver Ah Essa é a outra parte Que a gente caiu pela hora Nossa, mas Que bom Deu tanto trabalho Fazer do outro jeito Vamos voltar aqui Sabe, a gente não subiu aqui Vamos tentar subir Vamos subir aqui Vamos subir Beleza Onde está o bicho Head sign Substone Não sei pra que serve Mas deu trabalho Chegar aqui Bem menos traumático Que eu imaginei Deixa ele cuspir de um lado Olha o pezinho dele Desculpa Desculpa, desculpa Amiguinho É ele Não tem nenhum motivo Pra ele vomitar Por que que ele dropa? Ah, aqui Cara, como que a gente Não viu isso Muito bem Depois de rodar aquela engrenagem A gente vai correr Toda esta área Tentar fugir Das lanças É possível É possível E aqui Essa porta Finalmente abriu Bom Aqui o negócio É ter cautela A gente sabe como Que os menininhos são Aqueles ficam pendurados Na ponte Nossa, serião Um suquinho na minha frente Nossa, esse trampo todo Por mil e trezentos Dá um trabalho Considerável Beleza Com certeza Chefe Pra cá Não tem nada Mesmo Não ser um buraco Não tem nada Sei lá Achei que tinha um bicho Ali Vamos dar uma olhada Bicho Atacado Não vai atacar não Mas era grandona Tem uma mensagem aqui Não Ela falou pra sair fora Mas a gente sabe Que tem Uma Como é que fala Tem uma arma Na cauda dela Se vocês quiserem cortar Não sei se vale a pena Ah Não Dá nada Não O negócio é o seguinte Ela está invisível Nossa Olha o pezinho dela ali Não consegui arrancar o rabo dela A gente não conseguiu arrancar o rabo dela, que porcaria Uma pena, mas apesar de a gente ter golpeado tantas vezes não caiu Não é difícil, só observar o pé dela na neve, ela toma bastante dano Vamos lá cara, pode acreditar, você acabou de entrar em um quadro Que legal, os caras já estão tudo aí te esperando É isso aí pessoal, com isso a gente vai encerrando por aqui A gente terminou no mesmo lugar onde começamos É uma área meio complicada né, apesar dos inimigos não serem muito fortes Você acaba se complicando A gente vai encerrando por aqui, se gostou deixa seu like Se inscreva no canal, dá uma olhadinha no nosso canal aí Ver se tem algum vídeo que agrade A gente tá fazendo uma playlist inteira de Dark Souls Remastered Vamos fazer completo Deixa um comentário aí pra gente E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade